É oficial, o Amazon Fire Stick agora tem o aplicativo do Xbox Game Pass, aonde mais pessoas terão acesso aos jogos Loading Game. E mais, jogo Atras Fallen pode estar chegando ao serviço do Game Pass em breve. Fala caixistas, sejam bem-vindos ao canal LoadingXS, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, aqui eu te amo notícias e opiniões sobre o nosso Xbox e o mundo dos games. Mas antes de trazer a nossa notícia... É, meus amigos, em uma jogada ambiciosa, a Microsoft criou o Xbox Clothing Game, levando os jogos via streaming para todos os usuários que possuem o serviço Game Pass para jogar jogos via nuvem. Agora, após ter lançado também o seu aplicativo do Xbox nas TVs, a Microsoft foi mais além. Levou o seu serviço do Game Pass e os seus jogos nele contidos para o Amazon Fire Stick. Isso mesmo, galera. É oficial. O Amazon Fire Stick agora tem o aplicativo do Xbox, onde os clientes da Amazon poderão jogar jogos sem a necessidade de um console jogando via nuvem através do Game Pass. E mais, galera, o jogo Atras Fallen pode estar chegando ao serviço do Game Pass. Pois é, estou trazendo detalhes disso aqui para vocês. Então já aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho aqui e também se torne membro do canal, que é se você ajuda o canal a se manter e eu continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, galera, vamos aqui à primeira matéria que está aí na tela de vocês. O aplicativo do Xbox agora está disponível no Fire Stick da Amazon. Pois é, finalmente, galera, a Microsoft lançou aí o seu serviço de streaming de jogos, no caso, o Game Pass, onde você pode jogar via nuvem, no Fire Stick. Antes era só nas TVs e agora o Fire Stick da Amazon também tem o aplicativo, dando aí liberdade para mais jogadores conhecerem o Game Pass e seus jogos. Vamos lá! A Microsoft está lançando o aplicativo Xbox TV em Amazon Fire TV 6, selecionados hoje. O aplicativo que a Microsoft anunciou pela primeira vez no mês passado fornece acesso ao X-Closing Game, permitido que os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate transmitam uma variedade de títulos do Xbox para alguns dispositivos Fire TV. Pois é, galera, então, agora o aplicativo que você pode baixar em determinados Fire TV, tá? E você vai poder aí jogar seus jogos via nuvem, galera. Olha que beleza, né? Assinando o Game Pass, tá? Deixando bem claro que é necessário que assine o serviço do Game Pass. O aplicativo Xbox está inicialmente disponível apenas no Fire TV 4K Max 2023 e na TV Stick 4K 2023. Esse será idêntico ao mesmo aplicativo disponível nas TVs e monitores recentes da Samsung. Tudo o que você precisa é ter um Fire Stick compatível com um controle sem fio habilitado para Bluetooth e uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate para transmitir jogos do Xbox. A Microsoft está trabalhando para permitir que o X-Closing Game transmita toda a sua biblioteca de jogos e não apenas títulos que fazem parte do Game Pass. Espera-se que isso chegue nos próximos meses, embora provavelmente com alguns jogos excluídos devido a editoras que não estão dispostas a fazer parte do X-Closing Game. Bem, galera, então o que acontece? A Microsoft, além de você jogar os jogos do Game Pass, tá? Que estão lá no serviço do Game Pass via Closing Game, você também vai poder em breve jogar jogos adquiridos via também Fire TV. Olha que beleza, né? E também pelas TVs Samsung. Bem, galera, pode ser que algumas editoras não disponibilizem os seus jogos para Closing Game. Então, nem todos os jogos que você possa possuir, tá? Vá rodar Closing Game quando estiver disponível para jogar jogos adquiridos via nuvem. Então, vamos lá. A Microsoft prometeu anteriormente que o X-Closing Game suportaria a sua biblioteca de jogos existente até o final de 2002. Mas isso foi significativamente atrasado. A Microsoft também descartou os planos de lançar uma versão de assinatura dedicada ao X-Closing Game. É um console e um console de jogos em nuvem dedicado ao Xbox foi cancelado devido a problemas de preço. Então, galera, o X-Closing Game não vai ter uma mudança de assinatura, tá? E também o console só para nuvem foi cancelado. Não vai haver um console somente para jogos em nuvem, beleza? Aí, vamos lá. O lançamento do aplicativo Xbox Fire TV Sticks da Amazon marca a primeira vez que esse aplicativo é lançado em um dispositivo diferente das TVs e monitores da Samsung. A Microsoft tem se inclinado a obter seu aplicativo Xbox TV e mais dispositivos, em vez de produzir hardware de jogos em nuvem. Pois é, galera, então tá aí a Microsoft ampliando o ecossistema Xbox, levando seus jogos para mais jogadores aí conhecerem os jogos dos estúdios do Xbox e também de outros estúdios que lá têm seus jogos no Game Pass. Tá aí uma grande variedade de jogadores agora poderão jogar os jogos via Closing Game através da assinatura do Game Pass. Isso é um marco, galera, que mostra quais são os planos da Microsoft para o futuro no domínio do mercado de games, que é levar os seus jogos e de terceiros também para todos em qualquer lugar. Bem, galera, isso realmente é muito ambicioso da Microsoft. Eu trouxe outros vídeos falando sobre isso. Mas tá aí a Microsoft ampliando o ecossistema Xbox. Isso é muito legal, galera. É uma cartada incrível da Microsoft que muitos até criticam. Mas isso mostra o comprometimento da Microsoft em levar jogos para todos, independente das telas, que sempre foi o plano da Microsoft após a aquisição da Activision Blizzard. Pois é, bem, galera, jogos adquiridos em breve poderão ser transmitidos via nuvem, tá? Aquele jogo que você comprou na loja do Xbox, você também vai poder transmitir via nuvem em breve. A Microsoft vai colocar isso em prática em breve para quem comprou jogos poder jogar via nuvem também. Vai ter o problema de algumas editoras não disponibilizarem jogos para clouding game. Então, provavelmente, deve sair uma lista de jogos que são disponíveis, tá? Para jogar via clouding game, quando a Microsoft for lançar definitivamente essa função no serviço do Gamepad e clouding game. Algumas pessoas no Twitter já estão falando que esgotaram as vendas do Fire Stick na Amazon porque estão fazendo sucesso devido ao lançamento do serviço do Gamepad, do aplicativo Xbox, no dispositivo, galera. Pois é, então está aí sendo um sucesso a jogada da Microsoft. Bem, galera, agora vamos pular para outra matéria. Eu estou encerrando essa. Deixe aí nos comentários o que vocês acham dessa jogada da Microsoft. E agora vamos aqui para um jogo, tá? Que provavelmente vai chegar ao Gamepad, que é o Atlas Fallen, galera. Pois é, jogo aí que foi lançado. Jogo que foi muito elogiado até, por sinal, tá? Mas ele pode estar chegando finalmente ao serviço do Gamepad. Vamos lá. Rumor. Xbox Gamepad adicionaria um RPG de mundo aberto em breve. Vamos ver isso aqui. Atlas Fallen está a caminho do Xbox Gamepad, disse um prominente insider da Microsoft, que esse suposto lançamento fortaleceria ainda mais a seleção de RPGs do mundo aberto de grande orçamento do Xbox Gamepad. Mas, desenvolvido pelo estúdio alemão Deck Trace 13, Atlas Fallen é um jogo de RPG de ação pós-apocalíptico que encarrega os jogadores de liberar a resta da humanidade, da tirania, de uma divindade não tão benevolente. Então, tá aí, galera, mais ou menos a sinopse do jogo, tá? É um RPG pós-apocalíptico, onde os jogadores terão que libertar aí o resto da humanidade, da tirania, de uma divindade que não é nem um pouco benevolente. E vamos lá, o Extras, galera, foi o que postou essa imagem, aonde vocês estão vendo aí no Twitter, em que esse jogo provavelmente vai estar chegando no Game Pass. Realmente, vai ser muito bom, porque eu estava com muita vontade de jogar esse jogo. Na época, ele estava com preço salgado, eu não comprei. E ele chegando no Game Pass, eu poderia jogar ele finalmente, né? Então, tá aí, ó. Atlas Fallen recebeu críticas mistas no lançamento. Com muitos críticos elogiando o seu combate corpo a corpo, controles responsivos e direção de arte, mas também lamentando suas missões repetitivas e falta de recompensas de exploração significativas. Pois é, acontece que Atlas Fallen está supostamente acabindo o serviço de assinatura da Microsoft, de acordo com o youtuber espanhol vazador de longa data, Exxas 1S, levando ao Twitter em 9 de julho. E o informante informou que o RPG de Mundo Aberto, de 2023, será adicionado à biblioteca Xbox Game Pass em breve, sem elaborar sobre o assunto. Então, galera, tá aí. O Extras falou que em 9 de julho, né? Foi quando ele falou que esse jogo provavelmente deve chegar em breve no catálogo Game Pass. Bem, vamos ver se realmente esse jogo chegará ao catálogo Game Pass para que pessoas que não compraram o jogo possam agora ter a oportunidade de jogar o jogo aí através da assinatura do Game Pass, galera. Pois é, então, realmente vai ser muito bom que eu não joguei ele por causa do preço saudável. E agora, através da assinatura do Game Pass, eu poderia conhecer finalmente o Atlas Fallen. Pois é, galera, tá aí. Atlas Fallen provavelmente chegando ao catálogo Game Pass. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês vão jogar Atlas Fallen chegando? Vocês têm curiosidade de conhecer esse jogo? Deixa nos comentários a opinião de vocês e o que vocês acham disso. Bem, galera, essas foram as duas matérias que eu trouxe para vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui. E também se torne membro do canal. Até se você ajuda o canal a se manter ou continuar a se trabalhar com o YouTube, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e fui! Fiquem com Deus e fui!